Por isso nunca vou conseguir encontrar as palavras certas para agradecer aquilo que fizeste por mim. E pelo meu filho. Não tens que agradecer, Aurora. Eu só quero que sejas feliz, muito feliz. Tu, a tua família. E agora, esta criança. Eu quero que esta criança seja muito feliz e livre. Como todas as crianças devem ser. Eu sei que ele vai ser. Porque ele tem uns grandes pais. E tem uma grande bisavó. E tem um grande tio. O tio Ângelo. Obrigado. Ai, pastor, pastor. Tu andaste por aí muito desorientado há algum tempo. Avó. Não me deixaste acabar. Andou, é verdade. Tu não andou. Andou por aí perdido. Mas realmente, esse coraçãozinho nunca se perdeu. E agora és o mesmo anjo que eu sempre conheci. Olha, o único que eu deixei ser amigo da minha Aurora. Quer dizer, no tempo é que eu mandava. Quando eu era a outra Jacinta. É verdade, senhora Jacinta. Eu fiz muita coisa que não devia. Mas eu acho que foi preciso esse caminho para eu chegar até aqui. E no final de contas, valeu a pena. Basta olhar para vocês. Vocês são uma família feliz. E vale a pena. E se eu somos, é também graças a ti, Ângelo. E tu fazes parte desta família. Bom, eu vou andando. Está na hora. A senhora Jacinta... Não, não. Eu ainda não vou, filho. Fico mais uns dias para cuidar da minha neta. Mas eu não posso ir-me embora assim antes de saber uma coisa. Ok. O nome. Como é que vais chamar-se o meu sobrinho? O nome. Nem sequer tinha pensado. O nome. Credo, a tua criança ainda não tem nome. Não, avó. Ainda não pensámos nisso. Mas eu acho que podemos escolher todos juntos, não é? Eu pensei agora num... Eu... Sim, diz. Eu não sei se vocês gostam, mas... Gabriel. Gabriel é um enviado de Deus. É o herói de Deus. Gabriel. 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 Gostam? Sim, eu acho que pode ser Gabriel. Então vai ser Gabriel. A sério? Claro que sim. Ele vai saber que foi o tio Ângelo quem lhe escolheu o nome. Eu fico muito feliz. Não fico já tão feliz. Ainda falta uma coisa. Eu e o Gonçalo queremos muito, muito que tu sejas o padrinho do nosso filho. O padrinho do Gabriel. Eu, eu, eu... Eu, eu... Eu e eu... Eu e eu... Eu... Não precisas de dizer nada. Eu rio. Eu quero dizer coisas, mas é que não saia-me. Agora, eu só posso dizer-te uma coisa. Eu vou proteger esta criança. Sempre. Como a minha própria vida. Sempre. Não sei. Como fizeste desde que ele estava na pima rica. Ah, roubo-te um beijo. Depois de roubado é meu. Faço uma cena, como vi lá no cinema. Lê esse dia, se tiver um beijo teu. Gabriel. Gabriel. Gabriel.